Fátima e sexta, bem-vindos novamente no canal do canal GAMER! O que é G2A? E hoje é dia de BATANHA! Chama pra cima! Minha mão tá coçando pra dar os buffets! Galera, hoje o deck é apelativo, porque hoje o deck é de X-BETA! Será que eu não consigo ganhar? Não sei! Eu também não sei! Mas vamos lá! Pessoal, bora se inscrever no canal do porcão! É de graça pra se inscrever, não paga nada! Deixa o like, comenta aí, beleza? Diz o que você achou do vídeo que eu vou mandar um abraço pra todo mundo aí! Beleza, galera? Então vamos lá! Sem mais delongas! De BATALHA! Chama pra cima! O que é que vem? Deixa eu aumentar o som aqui! Aumentar o som! Nível 11! Nível 11! Tá fudido meu parceiro! O seguinte é esse! O seguinte é esse! Vamos botar o Mago de Fogo atrás! E depois quando o Mago de Fogo estiver chegando na beirinha, nós botamos a X-BETA! Opa! 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 Muito bem! Deixa ele vir! Deixa ele vir! Deixa carregar mais! Deixa carregar mais! Isso! Carregou! Agora é hora da X-BETA entrar em ação, galera! É hora da X-BETA entrar em ação! Opa! 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 Essa não, pai! Que nem a senhora ganha essa não, hein! Se liga! Se liga! Se liga! Para ainda! Para ainda! Vai! Safado! Safado! Foi bem! Foi bem! Foi muito bem! Pera ainda! Mata! Mata! Mata esse vergonho aí! Joga o barulho de globe por cima aqui, pai! De boa na lagoa! Barrulho de globe! sabe o que ela vai fazer, aquele tem zap, ah, não tem zap não, bichinho, rapaz, vai perder a torre, o bichinho vai perder a torre, vai perder a torre, quase, quase que ele perde a torre, com certeza, ah, ainda tá afobando, hein, pai, ainda tá afobando, hein, muito bonito pra sua cara, como nós não somos bestas, olha, rapaz, para ainda, menino, bota esse aqui, se inscreve aí, tio, bota aqui pra proteger e pá, de boa, isso, e agora, o que O que vai fazer? Vai perder a torna, vai perder a torna. Oh, rapaz, tadinho do bichinho. Perder a torna, vamos botar aqui o... Os coisinho aqui. Oxi, oxi, o que ele tá querendo? O que ele tá querendo, maluco? Ele não tá sabendo que nós tem peca não, doido. Se liga na parada, doido. Se liga na lomba. Paraíno, paraíno, paraíno. Paraíno, mata, mata esse sapato aqui. Vá, 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 vá. Isso, isso, muito bem, muito bem. Chora, rapazão! Aqui é o deck apelativo, irmão. Oxi, o que ele tá querendo? O que ele tá querendo? Não sei. Se liga na lomba, maluco. Bora lá, bora lá. Isso, isso, isso. Paraíno, é que nem assim não, pai, que nem assim não. Uh, rapaz, calma, calma, que nem assim não. Paraí, peca, paraí, peca. Eu escolhi você, isso, muito bem. Bora, 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 bora. Pula lá, pula lá. Isso, isso. Pula todo mundo lá. Cai aqui, cai aqui, isso. Tá torrado o pobrezinho, rapaz. Oh, tadinho do bichinho. Chora, rapaz, chora. Oh, tadinho do bichinho, rapaz. Oh, tadinho do bichinho. Oh, tadinho do bichinho. Deque apelativo de x-bestos. Escreve nesse deck aqui. É enganar o gado e... E depois de... Torar e segurar a parada, tá ligado? Vamos lá, mais outra batalha. E vamos lá, galera. Sem mais delongas. Lembrando, que todo mundo que se inscrever no canal Porcão Games, vai ser um apoiador porcão. E o mais importante, é de graça, não paga nada. Eu conto com o apoio de todos vocês, beleza? Eu vou mandar um salve no final desse vídeo aqui pra galera. E a galera que comentar no próximo vídeo, eu vou mandar um salve de novo, beleza? Tamo junto aí, abraço pra todo mundo. Então vamos lá, sem mais delongas. De batalha! Hora do show, porra! Bora lá, bora lá. Que que vem? Que que vem? Uh! Hum... Nível 11 de novo, hein pai? Nível 11 de novo. Nós temos dois combos aqui. É o combo de P.E.K.K.K.A. e o combo de x-bestos. Opa! Ele vem com a bruxa, hein? Já que ele vem com a bruxa, bora entrar de P.E.K.K.K.A. pra cima dele. Bora entrar de P.E.K.K.A. pra cima dele. A coisa vai feder. Ele quer colocar alguma coisa aqui na frente que eu tô sabendo. Opa, opa, opa. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Vá! Cai aí, isso. Caiu, muito bem, muito bem. Opa, 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 opa. Para aí, para aí, para aí, safário, para aí, safarinho. Isso, isso. Mata esse safário. Mata. E agora vamos jogar o barril de globo por cima, hein? Barril de globo por cima. Aqui não vai dar tempo de matar a P.E.K.K.A. não. Não vai dar tempo não. Ele acabou de usar o zap dele. Vai, 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 vai. Isso, muito bem, muito bem. Isso. Demos um bandozinho até boneco. Vamos mandar um legalzinho pra ele aqui. Que tá de curtinho a parar. Oxe, o que ele quer, Dom? O que ele quer? Pô, não precisa nem eu ter jogado, mas eu joguei só porque eu sou do mal. Porra. Então bora lá, doido. Será que ele vai começar de novo com a... Com a... Com aquela maluca lá? Com a... Com a feiticeira? Comendo nessa desgraçada. Irineu. Com a bruxa, com a bruxa. É. Eu acho que ele vai desistir, hein, pai? Tem dúvida. Ele me rouba logo. Não sei se ele vai desistir. Ah, começou de novo com a bruxa. Muito bem, muito bem. É isso aí, meu parceiro. É isso aí, meu parceiro. Comece com a bruxa que eu vou esperar, hein? Eu vou esperar. Para ainda. Para ainda. Para ainda. Para ainda. Cai, 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 cai. Isso, caiu a peca. Muito bem. É isso que eu queria, é isso que eu queria. Perfeitamente. Para ainda que aqui não é assim não, pai. Aqui não é assim não. Cai, 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 cai. Mata, mata, mata. Isso, 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 isso. Para ainda, para ainda. Não é assim não, pai. Eu tenho isso aqui para a tua. Ó. Mata, 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 mata esse safado. Mas esse safado mata, mata. Iá. Iá. Dá uma machadada nela. Dá uma machadada. E o barril de glópe por cima. Só de fuleiragem. O barril de glópe. Ah, é doido. É doido, pai. Vai lá, vai lá. Isso, isso, isso. Ha, ha, ha. Chora, meu parceiro. E agora, galera? Aqui é só proteger. Ó. Ó. Se liga na parada, doido. Vamos botar aqui o bichinho aqui para correr por cima e pá. De boa. Aqui, pá. Cai lá, cai lá, cai lá. Isso, muito bem. Isso, isso, isso. O que ele está querendo? O que ele está querendo mesmo? Vamos botar isso aqui. Isso aqui. Opa. Que nem assim não, pai. Ha, ha. Ele errou, ele errou. O gado, ele é gado, ele é gado. Vamos botar aqui por cima aqui o bichinho e o barril de glópe por cima. Cai, barril de glópe. Oxi. Eu joguei o barril de glópe foi errado, mas não tem nada não. Porque nós estamos querendo humilhar, galera. O meu dedo escapuliu aqui, galera. Meu dedo escapuliu. Não tem nada não. Não tem nada não. Opa, opa. Aqui nasce não. Aqui nasce não. Volta, volta, volta. Volta todo mundo. Volta todo mundo. Isso. Muito bem. Muito bem com a sua cara. Vai, vai, vai. Não deixe nem encosta com essa torre não. Isso, isso. Vá. O porcão está jogando o filho do filho do Crash Royale. Esse aqui que é o deck. É o deck para você subir para a Arena Assombrada e também para a Arena 13. Esse maluco. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse deck. Eu vou deixar esse deck aqui, galera, na descrição do vídeo ou no topo dos comentários. Beleza? Na descrição ou no topo dos comentários para vocês baixarem lá. Beleza, galera? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou mandar um salve para todo mundo que comentou lá no último vídeo. E para ainda. Dois mil anos depois. Então, galera, o primeiro salve vai aqui para o meu amigo Oviketor. Ele falou aqui like porcão. Tamo junto, meu parceiro Oviketor. O segundo salve vai para o meu parceiro Mestre Xuxa. Tá sempre acompanhando a gente aqui. O terceiro salve vai aqui para o meu amigo aqui 100% Seifador. Tamo junto, meu parceiro. Outro salve aqui também para o Everton. Aurélio Ramos. Tamo junto. O meu parceirinho aqui é Malono Campos. Que está dando dica para nós aqui. Para nós não jogar os negócios em cima dos outros. Salve para você, meu parceiro Malono Campos. Um salve também aqui para o meu amigo Baiano Batista. Um salve também aqui para Rodrigo Godói. Corta a unha porcão. Já cortei, doido. A prima corta a unha. Olha aí, olha. Dá de ver? Dá de ver? Ó, ó. Cortei a unha. Estava me chamando de Wolverine, doido. Bora lá, bora lá. Pipoca do Turvão. Um salve aqui para o meu amigo Aenus Queiroz. Um salve aqui para o nosso amigo Lucas Gabriel. Um salve aqui para o nosso amigo Elian Game BR. Um salve aqui para o nosso amigo Ebi Tutoriais e Chogos. Um salve aqui para o nosso amigo MRBB. Joguei dando uma voadora. Cheguei dando uma voadora no like. Cheguei dando uma voadora no like todo mundo aí, hein. Dois pés. Hum. Um salve aqui para o meu amigo Lon03. Um salve aqui para vocês. Hashtag 5k de porcos. Tamo junto. Tamo junto. Vamos lá. Chegar aos 5 mil inscritos, galera. The The Game. Salve para você também, meu parceiro. Ele fala aqui. É nóis o porcão e o nosso trovão. Salve para o Marcos Antônio, que tem a foto do Ronaldinho Gaúcho aqui. Salve para ele de novo. Jean, Jean e pá. MC Lipe. Chora, chora. Ele fala aqui. Um salve para o Eric Silva. Um salve para o Kings Royale. E um salve também para o Reian Rocha. Um salve também aqui para o Ifri Avaquim. Ifri. Ifri Avaquim. Quem é porcaria dá like. É nóis, parceiro. Nós somos da ganga dos chiquedos porcos. Tamo junto, galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Abraço para todo mundo. Vem aqui todos com Deus. E até o próximo vídeo. E chega, meu parceiro. Fui. Fui.